Pega, 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 bala house Martiga um chiclete, deixa a boca refrescante Depois vem paga um boquete De negros, o tocam essa As piranha se divertem Vou gravar, ela me amando E posta no Snapchat Vou gravar, ela me amando E posta no Snapchat Pega, 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 porra Soca, tchaca, tchaca, pagulha, joga Ah, 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 era exigido que o pai gosta Tá tirando a bucetadela, tá tirando a bucetadela A novinha do chapadão da torre do final feliz Vai, 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 vai Caralho, não fode, caralho, não fode Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Desce, desce, eu no de lado, subno de lado Fica no de fato e eu tocando pau bolado Desce, eu no de lado, subno de lado Fica no de fato e eu tocando pau bolado Existe do que o pai gosta Vai, 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 vai Esse é o 2M do YouTube Isso, a Globo não mostra Olha a novinha, parada de gracinha, tu merda que é santa mas gosta de vala Olha a novinha, parada de gracinha, tu merda que é santa mas gosta de vala Vai, pincelas, 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 pincelas galá Tá torrendo o final feliz Toma, 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 se cutia Ainda fica de quatro na vinha pra mim, eu nem sou o que vai porra Ainda fica de quatro na vinha pra mim, eu nem sou o que vai porra Vai na vinha do chapado Pega, 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 pega Bala House, mastiga um chiclete, deixa a boca refrescante Depois vem paga um poquete, de negros, o poca é essa As piranha se divertem Vou gravar, ela me mandou e posta nos napchat Vou gravar, ela me mandou e posta nos napchat Vou gravar, ela me mandou e posta nos napchat Vai garário, vai garário, vai garário, porra Tá com o novo setador A novinha do chapadão da torre do final feliz Vai, 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 vai Para, 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 não pode, para, não pode Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Desce, desce, no de lado, subno de lado Fica no de pato e eu tocando pau bolado Desce, no de lado, subno de lado Fica a mão de quadro e atacando o pau bolado Ah, 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 eles e junto com o pai gosta Ah, 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 ah